Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para ser o primeiro a saber dos novos vídeos. Caros seguidores, se você quiser saber mais sobre a Lilibra Inicila, assista nossos vídeos até o final. Por favor, fique atento ao nosso canal. Você pode apoiar nosso canal ativando o botão participar. Lilibra Inseya e Slahturkoglu, eles estão realmente apaixonados? Após a separação de Gökberk de Mirsi e Özgeyagse, os olhos se voltarem para Lilibra. Lilibra, que dizem ter um amor muito especial como um conto de fadas, terminarão seu relacionamento após o final da série Imanet. Alilibra Inseya e Slahturkoglu, que tiveram grande participação nos bons índices de Imanet com sua magnífica harmonia, estão na agenda há muito tempo não apenas com suas atuações, mas também com suas vidas privadas. Em particular, as alegações de amor entre os dois fazem com que o público preste mais atenção a elas. No entanto, antes de Lilibra Inseya lá, o público mostrou o mesmo interesse em Gökberk de Mirsi e Özgeyagse. Após a separação de Gökberk e Özge, o público ficou muito desapontado. Alguns comentaristas nas redes sociais enfatizaram que Gökberk e Özge trouxeram essa notícia de separação para ficar na agenda. Em alguns sites de revistas, eles anunciaram que o famoso casal realmente terminou o relacionamento. Quando este é o caso, uma pergunta veio à amante dos fãs de Alil e Sila. Ou as reivindicações de amor entre Alil e Sila também fazem parte do projeto? O famoso casal não fez nenhuma declaração sobre seu amor até hoje, embora tenham sido flagrados pelas câmaras passando um tempo sozinhos em algumas ocasiões. Embora Alil e Sila não o expliquem seu relacionamento, sabe-se que o famoso casal está atualmente em um relacionamento. No entanto, será revelado mais tarde se o relacionamento deles era uma moda passageira ou um amor verdadeiro. Bem, você acha que Alil e Sila têm um amor de verdade? Ou estas afirmações de amor são apenas parte do projeto? Você pode compartilhar seus pensamentos conosco na sessão de comentários do vídeo. Caros amigos que demonstram amor por Alil e Sila, vamos repassar para vocês, nossos queridos seguidores, assim que recebermos notícias sobre nossos jogadores. Fique atento para acesso instantâneo às últimas notícias. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe o vídeo. Para ser o primeiro a assistir, fique atento aos novos vídeos ativando as notificações. Fico saudável. Adeus, olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para ser o primeiro a saber dos novos vídeos. Caros seguidores, se você quiser saber mais sobre Alil e Sila, assista nossos vídeos até o final. Por favor, fique atento ao nosso canal. Você pode apoiar nosso canal ativando o botão participar. Alil e Sila e Sila, eles estão realmente apaixonados? Após a separação de Gluckberg de Mircea e Ojeiagse, os olhos se voltarem para Alil e Sila. Alil e Sila, que dizem ter um amor muito especial como um conto de fadas, terminarão seu relacionamento após o final da série Imanet. Alil e Sila e Sila, que tiveram grande participação nos bons índices de Imanet com sua magnífica harmonia, estão na agenda há muito tempo não apenas com suas atuações, mas também com suas vidas privadas. Em particular, as alegações de amor entre os dois fazem com que o público preste mais atenção a elas. No entanto, antes de Alil e Sila, o público mostrou o mesmo interesse em Gluckberg de Mircea e Ojeiagse. Após a separação de Gluckberg e Ojei, o público ficou muito desapontado. Alguns comentaristas nas redes sociais enfatizaram que Gluckberg e Ojei trouxeram essa notícia de separação para ficar na agenda. Em alguns sites de revistas, eles anunciaram que o famoso casal realmente terminou o relacionamento. Quando este é o caso, uma pergunta veio à amante dos fãs de Alil e Sila. Ou as reivindicações de amor entre Alil e Sila também fazem parte do projeto? O famoso casal não fez nenhuma declaração sobre seu amor até hoje, embora tenham sido flagrados pelas câmaras passando um tempo sozinhos em algumas ocasiões. Embora Alil e Sila não o expliquem seu relacionamento, sabe-se que o famoso casal está atualmente em um relacionamento. No entanto, será revelado mais tarde se o relacionamento deles era uma moda passageira ou um amor verdadeiro. Bem, você acha que Alil e Sila têm um amor de verdade? Ou estas afirmações de amor são apenas parte do projeto? Você pode compartilhar seus pensamentos conosco na sessão de comentários do vídeo. Caros amigos que demonstram amor por Alil e Sila, vamos repassar para vocês. Nossos queridos seguidores, assim que recebermos notícias sobre nossos jogadores. Fique atento para acesso instantâneo às últimas notícias. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe o vídeo. Para ser o primeiro a assistir, fique atento aos novos vídeos ativando as notificações. Fique saudável. Adeus. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.